Aventuras na América do Sul, os 10 melhores lugares para visitar no Peru. Bem-vindo ao nosso canal de viagens. Hoje, vamos apresentar os 10 melhores lugares para visitar no Peru. O Peru é um país incrível, cheio de história, cultura e belezas naturais que vão deixar você de queixo caído. Então, pegue sua câmera e venha conosco nesta jornada emocionante. Mas antes de começarmos se você gosta de dicas de viagens, adora conhecer lugares cativantes que existem pelo mundo, você chegou no canal certo, aproveita e se inscreva no nosso canal, e não se esqueça de ativar o sininho para ser avisado toda vez que tem vídeos novos por aqui. Recadinho dado, agora vamos prosseguir com o vídeo. 10 Machu Picchu, começando com o destino mais icônico do Peru, Machu Picchu. Este lugar histórico é considerado uma das maravilhas do mundo e é conhecido por suas impressionantes ruínas incas e vistas panorâmicas. 9 Lago Titicaca O Lago Titicaca é o lago navegável mais alto do mundo, situado nos Andes peruanos, na fronteira com a Bolívia. Ele é o lar de várias ilhas flutuantes, incluindo as famosas Ilhas Urus, que são feitas de tótora, uma espécie de junco. Você pode fazer um passeio de barco para conhecer as ilhas e experimentar a vida tradicional dos habitantes locais. 8 Arequipa Arequipa é uma cidade encantadora situada no sopé do vulcão Misty. É conhecida por sua arquitetura colonial espanhola, incluindo a Catedral de Arequipa, o Monastério de Santa Catalina e a Plaza de Armas. É também um ótimo lugar para experimentar a culinária peruana tradicional. A oásis de Huacaxina é um lugar único e surpreendente, cercado por duas pessoas. dunas de areia. Este é o lugar perfeito para experimentar os 100 passeios de buggy pelas dunas. É também um ótimo lugar para relaxar em um dos muitos hotéis. Seis Paracas Paracas é uma cidade litorânea na costa sul do Peru. É conhecida por suas belas praias e pela Reserva Nacional de Paracas, um parque natural que abriga uma grande variedade de vida selvagem, incluindo pinguins, flamingos e leões marinhos. 5 Cusco 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 é uma cidade histórica, considerada a capital do Império Inca. É um ótimo lugar para mergulhar na cultura inca e experimentar a culinária tradicional peruana. Também é um ótimo ponto de partida para visitar Machu Picchu. A cidade de Chachapóias está localizada na região amazônica do Peru e está cercada por montanhas. É conhecida por sua cultura rica e arqueologia única, incluindo a Fortaleza de Coelap, um complexo arqueológico pré-colombiano com mais de 400 estruturas. 3 Nasca Nasca é um lugar famoso por suas linhas e geoglifos misteriosos. As linhas de Nasca são desenhos de vários animais e símbolos que só podem ser vistos de cima, o que levanta muitas perguntas sobre sua origem e propósito. Dois vales sagrado, o vale sagrado, ou vale sagrado dos incas, é uma área de grande importância histórica e cultural para os incas. A região é composta por vários sítios arqueológicos, incluindo as ruínas de Pisaque e Olantaytambo, além de aldeias pitorescas e paixagens naturais deslumbrantes. O vale sagrado é uma experiência inesquecível para os visitantes que desejam aprender sobre a história e cultura dos incas. Uma Amazônia peruana. Por último, mas não menos importante, está a Amazônia peruana, uma das áreas mais biodiversas do mundo. Aqui você pode fazer caminhadas pela floresta, fazer passeios de barco pelos rios e observar a vida selvagem única da região, incluindo macacos, araras, preguiças e muito mais. E aí, gostou da nossa seleção dos 10 melhores lugares para visitar no Peru? Com certeza há muito mais para explorar este país incrível, mas esses destinos são um bom começo. O Peru tem algo para todos os gostos, desde história e cultura a aventuras na natureza até. Então, o que você está esperando? Comece a planejar sua próxima viagem ao Peru e deixe-se encantar pela beleza e diversidade deste país maravilhoso. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.